Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade para examinar o que é possível fazer com a Previdência Social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira em pesquisa está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país.